Oi gente, tudo certinho? Graças ao nosso bondeiro, seja muito bem-vindos a mais um tutorial, mais um passo a passo e hoje a gente vai falar sobre babyliss, isso mesmo, você está querendo tirar o espiral, está querendo fazer uma limpeza fazer uns cuidados e não sabe por onde, então a gente vai trazer esse passo a passo agora aqui no nosso balcão com maior cuidado e técnica, para que você não quebre, tá? Então ele é feito de um acrílico bem frágil, vocês podem perceber, talvez você tentou abrir, mas ficou com medo então você tem outros motivos que você queira trocar, queira tirar, queira fazer aí sem ele mas é possível sim desmontar ele de uma forma bem rápida e fácil mas antes, eu quero informar para vocês que eu vou deixar um videozinho sobre esse produto aqui no canal vou deixar no finalzinho e você pode dar um pulo lá e conferir todas as novidades que a gente traz sobre esse aparelho, tá certo? mas se demora essa envolação, vamos agora para o passo a passo você só vai precisar de um item, tá certo? então se você não tem uma chave de fenda, uma chave philips, você pode utilizar uma faca e com maior cuidado, tá? porque eu não quero que vocês voltem aqui falando para o canal que acabou quebrando infelizmente então todo cuidado é pouco, tá? então eu estou com a chavezinha, a gente vai primeiro pegar aqui a chave philips, que vai ser a prioridade sim gente, eu quero lembrar para vocês também que existe dois tipos babyliss, tá? então existe dois tipos dessa marca um não vai precisar, você vai puxar aqui com maior cuidado a cabecinha aqui, ó puxa, tá certo? então um não tem os parafusos, então você tem que observar antes de destravar embaixo e puxar para não danificar, certo? então certificou que aqui tem os parafusos, a gente vai desparafusar aqui, ó certo? então são dois parafusos, esse e esse eu vou desparafusar e já volto parafuso retirado, como vocês podem ver agora a gente vai tirar aqui, ó certo? tiramos, pode folgar não é tão simples, não vai sair assim bom gente, olha só aqui tem umas travas deixa eu dar uma distância aqui para focar legal vocês podem ver aqui aqui tem uma trava tem outra e mais aqui tem outra, certo? então o que é que você vai fazer? vai apertar para frente com esse dedo você empurra para frente não com tanta força para não quebrar, tá? então olha só empurrou para frente e puxa foi minha mão que bateu, certo? é melhor bater a mão e derrubar tudo do que quebrar o espiral não é verdade? então olha só como é fácil, gente e para colocar você vai pegar isso aqui da sua mão vai colocar e puxar para dentro certo? travou e agora empurra para frente ó e para trás, certo? um pouquinho de calma e coloca aqui vocês podem ver que tem as travas ó uma duas três certo? do lado de cá não tem só tem desse lado aqui ó então você tem que observar se o modelo do seu não for desse então você tem que olhar bem esses pontos aqui são os pontinhos brancos ou os pontinhos mais escuros então aí está você pode retirar agora o nosso conselho é não está tirando todo o tempo tira a bota tira a bota porque realmente isso aqui é frágil a gente aqui de tanto tirar você pode ver que danificou um pouquinho o canto mas não afetou na qualidade do produto o produto continua funcionando perfeitamente mas ele tem uma certa fragilidade então como é um acrílico muito fino muito frágil ele pode estar quebrando mas se for para uma emergência uma necessidade ou você gosta de fazer seu cabelo quer fazer da sua maneira aí segurando aqui então você pode fazer sem problema algum lembrando que é quente tá gente? então é mais uma dica que eu trago para vocês eu espero ter te ajudado um forte abraço Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e valeu!